Eu não sabia que a dona Vilma tava mentindo. A fábrica não sabia de promoção de mulher nenhuma. Ai, mas como é que ela teve coragem? Mentir na frente de todo mundo. A única coisa boa foi conhecer a fábrica da Soft Milk. Pô, irada, né? Avô, obrigadão por você ter levado a gente até lá, viu? De nada, imagina. Amanhã eu vou estar junto com vocês protestando em frente ao Gigabyte. Porque eu já aderi à luta pacífica. É só hora de chegar, gente. A gente tá atrasadíssimo pro ensaio geral do Bolo Vivo da Cis. Ih, caramba, tinha até me esquecido. Eu também. É, então é bom vocês irem logo, porque a Tatá já ligou um monte de vezes. É, bora, pirralhada. Vamos, vamos, vem. Não, hein? Você com você. Você com você. Vocês... Um, dois, três, quatro... Mas será o Benedito? Nunca tá todo mundo aqui. Ó, desse jeito o Bolo Vivo não sai. Oi, gente. Estamos aqui. Pronto, Miguel. Todo mundo chegou agora. Graças a Deus. Eu já tava tendo um Bini Party. Desculpa o atraso, professor, mas é que... Foram só uns minutinhos, né? Não tinha, não. Dias. Esse é o primeiro ensaio de vocês. Onde já se viu? Sabe o que é, seu Miguel? É que a gente teve um problema de ordem pessoal que... Não, não sei, não quero saber. Agora anda. Se junta em pares e presta atenção em mim. Esse é o par principal. Tudo gira em torno deles. Vocês... Um, dois, três, quatro... 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 Gente, por favor, por favor. Olha, o professor Adriano pediu pra vocês darem um pulinho no deck que ele tem um comunicado muito importante pra fazer, tá? Então, vamos, gente, vai indo. O assunto é sério, gente, não é brincadeira, não. Bora, gente, anda. A Aurélia com esse apito, cara. Pessoal, atenção, por favor. Pessoal, eu queria a máxima atenção de vocês. Pessoal, silêncio! O assunto é sério. Aconteceu uma coisa muito desagradável no Múltipla Escolha. Uma parte do dinheiro arrecadado com as rifas desapareceu. O quê? Mas como se desapareceu, Adriano? Roubaram, Adriano? Caraca, deu ladrão no colégio. Não, Marcos. Quem pegou o dinheiro sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia da rifa e sabia onde o dinheiro estava guardado. Peraí, Adriano. Você tá querendo dizer que quem pegou a grana é uma pessoa... Infelizmente, foi alguém do próprio Múltipla Escolha. O que é isso, cara? Pessoal, calma. Pessoal, por favor. Pessoal, por favor, atenção. Esta quantia que desapareceu vai fazer falta na hora de pagar a viagem de vocês. Ah, que é isso, Adriano? Ah, que é isso, cara? Isso aí, a gente tem que rolar. Portanto, gente, eu queria fazer um pedido a vocês. Quem pegou o dinheiro, por favor, me procure e devolva. Darei uma punição justa e não vou divulgar nomes para não haver retaliações. E também com isso, nós vamos evitar uma investigação desagradável. Porque eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Este incidente vai ser investigado. E o culpado vai ser descoberto. Foi claro? Vocês estão dispensados, podem ir. As aulas já vão começar. Sinistra mesmo essa parada de roubo, né? É, Caísa, se estourando. Vem cá, vocês acreditam que foi alguém do colégio? Eu sei lá, se não foi aluno, foi quem? Eu nunca tenho uma parada maneira no colégio. Quando tem, alguém rouba o dinheiro. Pô, legal. Posso levar um papo contigo? Solta, Jeová. Não tenho nada para falar com você. Tem sim. E digo mais, é assunto do seu interesse. Ou melhor, é assunto de interesse do seu namoradinho. De agora não adianta mais falar no André, tá? Já está mais que provado, que é o maior caráter aqui, né? Então passa. Tá legal. Mas se você não falar comigo, eu vou contar para todo mundo que quem roubou o dinheiro da rifa foi o pai do André. O que você está falando, Jeová? Ah, resolveu conversar, né? Fez muito bem, sabe por quê? Porque a felicidade do seu namoradinho está nas suas mãos. Ou você vai fazer o que eu mandar, ou o sogrinho vai para a cadeia hoje mesmo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.